. Oi, senhor, monsieur! É um meia-tac, é cochon de merda! Eu por ti suspiro, eu por ti dou-ais Por ti eu não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti dou-ais Por ti eu não vou suspirar jamais . . . . Vamos nos guardarmos, tudo bem? Olá, Sr. Rachid, tudo bem? Como é samedi? É a guardiã da più jolie de Paris até a la torre Eiffel. É isso, aia, merda! E bem, é o guardiã da più nulla do 15e. Dites-moi, madame Borgado, petite question, madame Plouzo, elle est en vacances? Non, 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 elle est pas en vacances. Regardez sa boîte aux lettres, c'est pas normal. Ah oui, non, c'est pas normal. Ah ouais, il faudrait peut-être commencer à s'inquiéter. Eh, dis-donc, déjà inquiétez-vous du courrier qui arrive alors, hein? Le reste, c'est moins que ça nous coupe. Ok, d'accord, pas cool. Bon ben, à demain? Oui, oui. C'est vrai que c'est pas normal, non? C'est bizarre. un poisson. Un poisson. Trova dans woke nun! Une auto, un poisson! Un poisson? Un poisson? Un poisson? Ah, sei qual é essa? Vraiment de cuchão. Senhor Achid! Senhor Achid! Estou a pitar a cunha! Senhor Achid! O cunha em cima da minha pelusão! La vieilha do 7ª? Isso é um desastre, todo mundo vai falar sobre o seu imóvel. Calme-vos, o que se passa? É o imóvel de pião há quatro dias e já vi mesmo para ver. É uma vergonha, sou uma porca. Ai, 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 ai. Isso é um desastre, não é bom. Sim, isso é um desastre. E de me ouvir a porta, sá vous plair, senhor Achid. Calme-vos, não servem de se enervar. Écoutez, levei-les-bens. É uma catástrofe, você não diz que vai me merder. Não, vai encontrar uma solução. Normalmente, você entende clic clic. Eu entende o racraque. Não, não, isso é normal. Normalmente, é clic clic. Stop. Ah, eu me enervo, hein? Bom, dê-me a sua identidade. Ah, não, você vai l'abímer. Prenez-la vôtre, senhor Achid. Ah, o sali-papiers... Não é porto de souhait, hein? Ah, perdão, senhor Achid, eu ouviu. É bom a carta vitale? É claro, é bom. Então, você vai ver um profissional. Ah, lá, attendez. Ah, merda. Mãe. Mãe Mãe. Mãe. É... Isso é... Mãe Mãe. É... Mãe Mãe. Mãe. Ardehubilau, é essa puta merda. Fica! Oh, meu amor. Digo-lás. Madame Peluso! Oh! Alá, je crois que ce filhinho é morto, hein? Termine-se. Todo mundo disse-me. É, sei como ça. La vie, si la mort, la mort, si la vie... Si, comunitense. Meu Deus, nossa senhora da Fátima. É, lei morto. Elisitrente, cê mardi. Sabe? Oh merda. Se não meja... Senhora chega, qu'est-ce que é bufete? Ah, je netoie les empreintes, hein? Meu Deus, me salve à pá, não? E foi lá mesmo, vós a saque poubele. Ah, saque poubele, e fô decoupar o morceau, hein? Sssh, vadê? Mas não, vós a saque poubele, só litre. Sarrante. Jésuitou-me e mardi, sua! Allô? Toute à l'heure, elle était morte. Madame Plouzo! La pobre. Vous vous rendez compte? J'ai réveillé que monsieur Rachid voulait me découper en morceau et que madame Idalina voulait me mettre dans un sac de poubele de 100 litres. N'importe quoi. Madame Plouzo, où c'est que vous allez chercher des histoires comme ça? À votre âge? Là, c'est de la sosfection, là, hein? C'est l'essai entre les accusés, là, hein? En plus, oh, des sacs poubele de 100 litres. Ça rentre pas, hein? Il faut découper, hein? Minimum. Allez! Au revoir! Merci pour tout, vous êtes gentil. Oui, allez! Bon séjour, madame Plouzo! Oui! Oh, attention à la voiture, quand même, hein? Madame Plouzo, on va avoir des problèmes. Touche la peinture, hein? Et revenez la semaine prochaine, attention, hein? Et portez tranquille, c'est moi qui s'en occupe du chat. Ah, ça c'est très gentil, hein? Quelle journée de merde! Ah oui, là, il nous faut un bon café, un croissant et une décompresse. Ah oui, monsieur Rachid, vous avez raison, hein? Ah! Bon, allez! J'ai du travail, hein? Il est encore du minage. Bonne voie! Bravo! Bon, ben, peut-être la semaine prochaine, elle va dérouer, hein? Ah! 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 Ah!